O vereador Claudio Birzanco acompanhou na quinta-feira o início das obras de pavimentação de ruas do bairro Novo Horizonte. As obras atendem a reivindicação de Biruba ao governo municipal. Nessa primeira etapa, a pavimentação beneficia os moradores das ruas das Acácias e Violetas. O vereador lembrou que a reivindicação da comunidade vinha sendo reivindicada há mais de cinco meses junto ao Poder Executivo e, finalmente, foi incluída no programa Asfalto nos Bairros. A demanda, observou o vereador, contou com o apoio dos demais vereadores. As ruas estão praticamente intransitáveis e vêm gerando sérios transtornos à comunidade do bairro. Biruba prevê obras de pavimentação em mais três ruas, entre elas a que é utilizada pelo transporte coletivo urbano. Há quase oito meses nós estamos reivindicando isso junto ao município de Pato Branco e, graças a Deus, conseguimos incluir, com o apoio de mais vereadores, a solicitação aqui dos moradores do bairro Novo Horizonte. Estava intransitável a Rua das Violetas, como está nas Acácias. Então, hoje começa esse trabalho dando uma resposta à população, um trabalho que vai durar por um bom tempo, que é o Asfalto Aquente, né? Para resolver, de fato, então, esse dilema dos moradores. E já para a próxima licitação, nós teremos aqui mais três ruas incluídas, inclusive a Rua das Rosas, que é onde passa o transporte coletivo, que é outra reivindicação forte dos moradores aqui deste local da cidade. Então, vamos lá.